Esse homem que vai ser revelado agora pra você vai lutar pra conquistar o seu amor. Quem é esse homem, inclusive com letra inicial, você vai saber tudo agora. Você está no Clarividência Online. Nesse momento, enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. E ele está agindo, ele está transformando, ele está quebrando barreiras, Deus está intercedendo por você. Você mexeu profundamente aqui com o coração de um homem que até então não tinha percebido a profundidade dos sentimentos que carrega por você. O que começou como uma atração ou interesse casual foi se transformando em algo mais forte. Agora ele entende que o que sente por você é muito mais do que uma simples conexão. E é por isso que ele está disposto a lutar, a correr atrás de você com todas as forças. Ele não é do tipo de pessoa que desiste fácil, pelo contrário, ele é alguém determinado e obstinado, com uma personalidade marcante. Esse homem gosta de desafios e para ele conquistar seu amor se tornou uma missão pessoal. Ele não se importa com o tempo ou esforço que será necessário. Ele sabe, ele sabe que você vale a pena e está disposto a enfrentar qualquer obstáculo que surgir no caminho. Ele quer acessar você, ele quer que você o note. Vocês provavelmente já viveram momentos juntos que para ele foram marcantes. Pode ter sido uma conversa profunda em qualquer ambiente descontraído, onde ele percebeu o quão especial você é, ou até mesmo pequenos gestos que você fez que o tocaram de maneira inesperada. Essas lembranças são o que motivam a não desistir, mesmo quando as coisas parecem complicadas. Comenta isso aqui nos comentários para fortalecer a sua energia de atração por um amor verdadeiro e dedicado. Porque a palavra tem muito poder. Vamos fazer o universo fluir a nosso favor. Firma. Esse homem é observador e está atento a todos os detalhes. Ele sabe que conquistar você não será algo simples, ok? Pois você tem padrões elevados e sua alma é única. Ele admira isso em você. A cada dia ele planeja maneiras de se aproximar, de te surpreender, de te mostrar que ele pode ser o parceiro que você merece. Ele quer passar uma vida com você. Então ele não quer saber de conseguir rápido. Ele quer que seja certo, seguro e para sempre. Ele está disposto a mudar, se necessário, para corresponder às suas expectativas. Porque para ele, o amor que sente por você vale qualquer sacrifício. Ele já conversou com amigos sobre isso, tá? Eu vejo que ele já conversou com amigos sobre isso. Mesmo aqueles mais próximos que normalmente o veem como alguém seguro e estável, estão surpresos com o quanto ele se abriu emocionalmente por sua causa. Essa é uma faceta dele que poucas pessoas conhecem. Alguém disposto a ir além, a se arriscar, a lutar pelo que realmente quer. E é o que ele quer, de coração, é estar ao seu lado. O dois de copas, né? O dois de copas, meus amigos e amigas. Tem encontros, tá bom? Tem aqui realmente o que você pediu em oração. Deus já está trabalhando e forjando para vir ao seu encontro. Comenta para aumentar as chances de ter um amor firme e leal em tua vida. Vamos fazer energia se manifestar para que o amor realmente transcenda e manifeste em tua jornada. Porque você não está aqui à toa. Se não surgiu alguém nos teus caminhos com essa energia, salva esse vídeo. E daqui para 7, 15 dias o universo vai agir. Principalmente, faz a energia movimentar. Coloca nos comentários. Universo, eu atraio um amor que é forte, verdadeiro e inabalável. Universo, eu atraio um amor que é forte, verdadeiro e inabalável. Universo, eu atraio um amor que é forte, verdadeiro e inabalável. Os esforços dele podem se manifestar de várias formas. Ele pode tentar ganhar sua confiança aos poucos, com pequenas demonstrações de carinho e apoio. Ou ele pode fazer um gesto maior, algo que mostre de maneira clara que ele está disposto a lutar por você. Isso pode incluir, desde uma conversa franca, onde ele expressa seus sentimentos mais profundos, até uma ação grandiosa para chamar a sua atenção. Vocês dois têm uma química inegável. Ele sente que há algo especial entre vocês. Algo que não pode ser ignorado. Cada vez que ele olha para você, porque há a que forma de acessar você, ok? Ele se vê sendo puxado por uma força maior. Um desejo de te proteger, de te armar e de construir algo sólido ao seu lado. Ele não vai recuar diante de dificuldades. E você verá que, com o tempo, ele está cada vez mais presente, se esforçando mais para mostrar que seus sentimentos são reais. Se você não está conversando com ninguém, não tem ninguém na sua linha, É um momento favorável para você se permitir ser vista, colocar a tua energia em movimento. Se cadastre em sites de relacionamento, ou se permite sair com amigas para lugares onde os solteiros gostam de flertar, gostam de conhecer pessoas. Tem ambientes, tem lugares que solteiros saem exatamente com essa expectativa. Então, coloque a sua cara no sol, porque a energia aqui está extremamente favorável para você cruzar os caminhos de alguém e despertar esse instinto aqui, tá? Então, se isso não aconteceu, aproveita. Agora, se você já está nesse movimento, você está despertando isso aqui em alguém. Vocês podem ter compartilhado momentos em ambientes onde a conexão entre vocês ficou evidente, pelo objetivo de estar ali com esse foco e com esse objetivo. Talvez possa ter sido durante uma balada, um jantar, ou até mesmo uma viagem que vocês possam ter se conhecido num grupo ali, né? Ah, vamos fazer um grupo de viagem, um grupo de aventura, um grupo, né, para ir passar um final de semana em uma cachoeira, né? Essas conexões, se permitir fazer conexões. E são várias formas que isso pode ocorrer, né? Saiba que ele se lembra de cada detalhe e guarda esses momentos como motivos para não desistir. Para ele, cada pequena memória é uma prova de que o amor de vocês tem potencial para se desenvolver, para crescer e florescer. Comenta aqui para manifestar um amor que se empenha por você e pela sua felicidade. Sinaliza para o universo, porque o decreto certo tem muito poder, ele não se vai decretar. Universo, eu mereço um amor que me valoriza e que luta por mim. Universo, eu mereço um amor que me valoriza e que luta por mim. Universo, eu mereço um amor que me valoriza e que luta por mim. Eu vejo aqui que esse homem que vai lutar para conquistar o teu amor está ciente de que para ganhar seu coração precisará ser paciente e constante. Ele entende que conquistar você não será um processo imediato, mas sim algo que exige dedicação. Cada vez que ele pensa em você, ele reforça em si mesmo que vale a pena lutar. Sua postura, e você é posturada, sua postura não é de alguém que vai forçar uma situação, mas sim alguém que vai respeitar seus limites e te conquistar de forma gradual, com sinceridade e afeto. As pessoas se espelham, semelhante atrás, semelhante. Além disso, ele está pronto para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em seu caminho. Se houver competidores, ele não se intimidará de forma alguma. Se houver dificuldades, ele enfrentará com coragem. Ele é o tipo de homem que acredita que o amor verdadeiro vale todo esforço. E por isso, ele fará o que for necessário para mostrar que é a pessoa certa para estar ao seu lado. No entanto, você também deve estar preparada para avaliar seus sentimentos e entender o que realmente deseja. Isso também não é o fato dele lutar, não quer dizer que você tenha que acatar também, né? Você merece um amor que seja verdadeiro, que te valorize e que esteja disposto a lutar por você. Mas também é importante que você sinta essa conexão no fundo do seu coração. Ele está pronto para lutar, mas será que você está disposto a aceitar essa luta e abrir espaço para que esse amor floresça? Você está fazendo por onde? Você está se permitindo? Você está sinalizando para o universo que você está pronta para viver esse amor? Se entregar? Abrir porta para essa nova fase em tua vida? Porque ele está disposto a ajoelhar aos seus pés e estender as mãos. Agora, é preciso também estar preparado para isso. Porque a vida muda. Deixar de ser um e ser dois transforma. E são novas responsabilidades. Vamos ver a letra desse homem? Vamos junto? Tem oração de quebra de maldição e quebra de demanda ao final das letras. Para participar é simples. Basta você intencionar aqui nos comentários o seu nome ou as suas iniciais. Tudo bem? Vem junto com a gente. Essa oração, Deus vai abrir portas, vai interceder, vai tocar no seu coração. Você vai sentir a transformação em tua vida. Mas agora, as letras desse homem, pode ser nome, sobrenome ou apelido. Nós temos um Y, J. Esse é o tipo de amor que quando surge, faz todo o sentido do porquê. Nenhum outro deu certo até a chegada desse. Porque era esse. Entendeu? S I A Sim, energia aqui dessa luta no final terminar com você vestida de branco. No altar. Selando. Selando em testemunho a união de vocês. Sim. M C C N L E E E O amor que é verdadeiro, ele sempre encontra um caminho para se manifestar. Então, confia que o que é destinado a você virá. Luta pelo seu coração, mas também permita-se ser amada por quem realmente está disposto a caminhar ao seu lado. Um amor saudável é outra esfera, meu amigo e minha amiga. E Deus está preparando isso para você. Creia, seja feliz e vamos para a oração de quebra de quebra de maldição e quebra de demanda. Vamos juntos? Gratidão pela sua presença. Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida, então não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado, você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. A prosperidade, não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia. Deus é por você. Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre. Assim seja. A cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. rogai por nós, ó glorioso patriarca, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. assim seja. Amém. 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 Obrigado.